Fala, galera da Budô TV, Arnold aqui mais uma vez, trazendo mais um convidado para vocês. Hoje, o Davi Garitano, né? Falei certo dessa vez? Garitano. Garitano, meu Deus do céu. Do Tai Chi da família Yang, que vai contar um pouquinho para a gente como é que foi a trajetória dele, como é que é a família Yang, como é que é esse Tai Chi, que é tão popular no mundo. Mas antes de eu passar a palavra para o Davi, quero lembrar vocês, convidar vocês a dar uma curtida, aquele like para a gente, compartilhar esse vídeo com aquele teu amigo que tem curiosidade sobre o Tai Chi, quer conhecer um pouco mais sobre o Tai Chi, e para compartilhar, para assinar o canal, para fortalecer cada vez mais a nossa comunidade aqui do canal. A gente está quase chegando a mil inscritos, quase chegando a mil inscritos. Então, faz aquela forcinha, se inscreve aí, para a gente chegar no inscrito, que um número é importante para a gente aqui, tá bom? Então, Davi, muitíssimo obrigado, tá? Por você ter aceitado o nosso convite aqui para falar com a gente. E eu já começo perguntando para você, a pergunta de prática, a pergunta padrão para iniciar aqui o nosso bate-papo. Como é que você começou na arte marcial? Você já começou direto pelo Tai Chi ou você já fez algumas outras coisas? Fala para a gente, por favor. Bom, olá, Arnold. É um prazer estar aqui contigo, ter recebido esse convite para poder estar compartilhando um pouco aqui do meu entendimento, da minha trajetória sobre o Tai Chi da Família e Yang. Então, respondendo aí a sua pergunta, o início do meu interesse pelas artes marciais vem desde a infância. Talvez, baseando-me aí na influência dos animes japoneses, toda essa cultura do artista marcial, do guerreiro, da boa conduta. Isso, desde cedo, foi me cativando de alguma forma. Na minha família, ninguém tinha histórico de arte marcial. Eu fui realmente sendo fisgado aí, talvez, por algumas circunstâncias na minha vida, que me colocaram diante de alguns professores e artistas marciais de maneira geral. Mas, desde a infância, eu lembro que eu já tinha esse interesse. Então, desde muito pequeno, eu provei um pouco de diversos estilos de artes marciais. Pelo que eu me lembro, a capoeira talvez tenha sido o primeiro, lá pelos quatro anos de idade. E aí, segui sempre fazendo um pouquinho de... Fiz um pouquinho de jiu-jitsu na infância, um pouquinho de taekwondo, fiz um pouco de judô também. Cheguei até a experimentar, já entrando na pré-adolescência, Krav Maga. E aí, um pouco depois disso, de tendo experimentado um pouquinho de muitas coisas, por um acaso, eu conheci um professor de tai chi, no condomínio onde eu morava, aqui no Rio de Janeiro, que se chama Lino, Lino Pi. E eu, com 15 anos de idade, comecei a praticar o tai chi da família Yang com ele. Hoje em dia, ele é um instrutor aqui na cidade do Rio de Janeiro. E, no início, adolescente, jovem, não tinha muita perspectiva do que era para me aprofundar em nenhum estilo de arte marcial específico. Fui ali, encontrando esse sistema de treinamento que proporcionava calma, um certo fortalecimento, flexibilização, uma consciência diferenciada ali. Imagina, um adolescente, muitas questões na cabeça. Que faculdade eu vou fazer? Mais os hormônios, a situação existencial de qualquer adolescente. Então, eu comecei a fazer muito despretenciosamente. E fui encontrando um certo senso de caminho, de propósito. Um pouco da parte da filosofia, a experiência do exercício. E aí, eu fui me encontrando. E aí, em meio a essa trajetória, ao longo da adolescência, início da fase adulta, eu até cheguei a praticar outras coisas. Por exemplo, eu pratiquei um pouco de Wing Chun também. Você estava falando aí da sua trajetória na Moiao Wing Chun. Eu também cursei um pouco da Moiao Wing Chun, sob a tutela do Sifu Ricardo Queiroz. Fiz alguns seminários, conheci um pouco da comunidade da Moiao Wing Chun. E, paralelamente a isso, seguia no treinamento do Tai Chi da Família Young, sob a tutela do professor Márcio Lacerda, aqui do Rio de Janeiro também. E aí, em meio a essa minha trajetória, eu conheci o mestre Yang Jun, que hoje em dia é o atual detentor da linhagem tradicional do Tai Chi da Família Young. Ele é o presidente da Associação Internacional do Tai Chi da Família Young. E eu comecei lá, se eu não me engano, em 2008. Eu conheci um seminário aqui no Brasil. Periodicamente, todos os anos, ele vinha ao Brasil ministrar seminários. E, periodicamente, eu segui frequentando, estreitando os laços com ele, estreitando os laços com o sistema de treinamento do Tai Chi da Família Young. Até que, em 2018, eu me tornei discípulo do mestre Yang Jun. E segui trabalhando ainda, juntos, com o professor Márcio Lacerda, quem foi o meu professor de Tai Chi mais relevante em toda a minha trajetória. E aí, depois dele, eu sigo hoje meus estudos sobre a tutela do mestre Yang Jun, através de encontros online, periódicos. Sempre quando ele vem no Brasil, a gente tem um compartilhamento de experiências. E, em algumas vezes, também em cenários internacionais. Quando eu viajo para fora do país, ou para os Estados Unidos, onde ele mora. E assim foi como começou a minha trajetória até os dias atuais. Pô, legal, legal, Davi. Mas me conta uma coisa. Na verdade, duas perguntas que eu vou fazer para você é sobre o seu discipulado. Você recebeu um nome, correto? O nome chinês. E como é que surgiu essa questão do convite? Geralmente, o discipulado é feito através de convite. O mestre convida o aluno para ser discípulo dele. Como é que foi para você? Porque é uma coisa que não é muito comum, vamos dizer assim, para nós ocidentais, essa prática, essa prática de mestre e discípulo de maneira formal, vamos chamar assim. Mas é muito comum no Oriente, principalmente nas artes marciais chinesas. É uma prática bem característica, bem tradicional deles. Me conta como é que foi para você esse processo. Bem, para responder isso, eu vou contextualizar em dois cenários diferentes. Um deles é o que eu acredito ser a influência da cultura chinesa sobre o que a gente entende aqui, sendo um brasileiro do século XXI. Então, na cultura oriental, creio que de maneira geral, eles têm uma outra perspectiva do que é se relacionar em comunidade com as pessoas. E pelo percurso do pensamento oriental, de maneira geral, eles acabavam tendo na sociedade algumas figuras emblemáticas que eram pessoas muito dedicadas em algumas artes, dentre eles os artistas marciais. e em algumas comunidades tinha-se ali um mestre. E era muito comum as famílias daquela comunidade terem prestígio por aquela figura ali que era um mestre, que era alguém que buscava um caminho espiritual. E algumas dessas famílias que acreditavam naquele mestre ali, tipo uma coisa de um sacerdote, imagina que na nossa cultura um padre, um monastério, algo do tipo, e você põe lá o seu filho, sua filha, sob a tutela daquele especialista ali naquele tema para ser educado. Meio que isso. Essa é a ideia da cultura chinesa. Agora, como é que isso se encontra nos contornos da nossa vida aqui, cotidiana, e como é que eu vivenciei isso? Então, eu vivenciei isso basicamente a partir de dois contextos muito parecidos. Um deles foi através da Moiao Inchung, que eu tive contato lá com esse sistema de discipulado nos contornos dos brasileiros. É uma instituição com influência de Marte Marcel chinesa, administrada por brasileiros. Tem até conexão com o exterior, mas basicamente aqui é administrada por brasileiros que reproduzem esses elementos da cultura chinesa, que é a maneira de você se relacionar como se fosse uma família com pessoas que não são do mesmo sangue que você. Então, através ali de uma relação de família, de que tem um pai, um mestre, ou uma mãe-mestre, e ali uma cria de filhos, e um sistema de pareamento ali com os tios e os filhos dos tios, etc. Então, é meio que uma família dentro do contexto de arte marcial. Então, eu vivenciei isso um pouco na Moiao Inchung, conheci essa estrutura. E depois, na associação de Tai Chi da Família Yang, eu vivi isso de maneira mais concreta, porque eu fui convidado a me tornar um discípulo por pessoas que já eram discípulas brasileiras, mais velhas que eu, anteriores a mim, em experiência em discipulado, e já estavam nesse cenário do discipulado com o mestre Yang Jun, que começou em 2012. Algumas figuras aqui do Brasil são discípulas do mestre Yang Jun, começou em 2012, depois foram tendo cerimônias, e junto com a comunidade internacional, o mestre Yang Jun é um mestre que não está restrito só na China, ele abraçou toda a comunidade internacional. Então, ele foi formando discípulos desde 2012, e alguns desses discípulos mais antigos que eu, aqui do Brasil, por terem um contato na época mais próximo com o mestre, me convidaram em nome dele, provavelmente já por um interesse dele também, combinado a todo o cenário brasileiro, eu acabei sendo convidado, e em 2018, isso foi oficializado, uma cerimônia, coincidentemente foi na China, dessa vez, outras cerimônias aconteceram em outros países, mas essa foi na China, e junto com outros colegas de prática, instrutores e praticantes do Brasil, nessa cerimônia, em 2018, na China, eu me tornei discípulo do mestre Yang Jun. E aí, então, eu passei a ser, eu ganhei um nome, esse nome se chama Yang, Yalin, então, Yang é o nome da família, família Yang, e A é um termo, se eu não me engano, significa elegante, mas é um nome que todos os discípulos do mestre Yang Jun carregam, é um nome que caracteriza essa linhagem de discípulos do mestre Yang Jun. e Lin é o meu nome, especificamente, Lin significa ágil, é um carácter que, hoje em dia, na linguagem comum do chinês, usam o significado de ágil, alguém que é ágil, flexível, no ideograma simplificado, mas se você for ver o ideograma tradicional, tem uma extensão de um conteúdo relacionado ao espiritual, associado lá a rituais, etc. Enfim, é só uma curiosidade sobre esse nome, mas, então, eu acabei me tornando discípulo, e a minha experiência, assim, em ter conhecido o discipulado, e depois participado do discipulado, eu dividiria, realmente, em duas etapas, uma delas é quando você pensa no que é ser um discípulo, sonha em ser um discípulo, fantasia sobre o que é ser um discípulo, e a gente carrega muita carga afetiva de filmes, livros, então, a gente fantasia muita coisa, nós, enquanto ocidentais, e depois que eu me tornei discípulo, de fato, é outra coisa, é uma relação muito mais sóbria, muito mais concreta, não tem, assim, com o perdão da palavra, mas não tem nada de mais, é claro que tem algo, mas tem um mérito ali, tem uma trajetória e tudo mais, quando você, de fato, é um discípulo, e você começa a se relacionar com o seu chifu, de uma maneira muito tranquila, muito sóbria, muito austera, muito normal, porém, tem uma relação ali, na qual ele é o seu mestre, e ele está, há mais tempo que você, ele está num papel ali de cuidado com você, de transmitir um ensinamento que veio da família dele, e, por outro lado, o discípulo está ali num papel também de cuidado, de admiração, de respeito, de submissão no sentido de que você entende que aquela pessoa veio antes de você, de que ela tem algo a compartilhar, então você se abre para isso, você aceita que você tem algo a aprender com aquela pessoa, e isso, de maneira geral, enquanto ser humano, para finalizar aqui a minha resposta, é algo muito interessante de se encontrar na vida, você encontrar alguém que tem algo ali que você sabe que você precisa aprender, ou que você, ao menos, quer aprender, e você sabe que aquela pessoa está disposta a te ensinar. Criar essa relação com alguém é algo muito interessante, seja em qualquer contexto que você consiga encontrá-la, e nas artes marciais, por serem práticas que envolvem o ser como um todo, se você está realmente engajado naquilo, então é o seu corpo que está ali, é o seu estado de espírito que está ali, é a energia que você emprega todos os dias em que você está lá e você tem que estar disposto, você não pode chegar numa prática sem energia, se você está sem energia, você tem que arrumar a energia e fazer a prática, então é uma prática de arte marcial, muito interessante porque você tem que se colocar por inteiro ali, e uma prática desse tipo, dessa qualidade, quando você, numa prática dessa, encontra um mestre e vivencia essa relação, é uma coisa muito interessante, é algo que talvez escape até as palavras, mas é algo que por um lado é o que eu descrevi, compartilhei com vocês, e por outro lado é um mistério também, coisas que para mim ainda são misteriosas, eu busco não fantasiar sobre elas, e coisas que são referentes ao processo particular de cada um, enquanto um ser humano, você está ali em uma relação com alguém que está te ensinando alguma coisa que é sobre você mesmo, então tem que estar muito aberto ali no sentido de que você tem que entender que você não sabe de muita coisa, muita coisa você vai aprender com o seu mestre, mas muita coisa você vai aprender também sozinho no processo, então meio que isso é o que eu entendo assim do discipulado. Bacana, agora você falou duas coisas aí que eu gostaria de perguntar para você com relação à prática do tai chi. O tai chi normalmente ele é visto basicamente, pelo menos vamos falar assim, popularmente no ocidente, como uma prática para idosos. é polêmico, calma, calma, não me bate ainda, porque geralmente a prática que é feita devagar, é lenta, é diferente de outros estilos de arte marcial chinesa, ela é um pouquinho mais elevada, ela não tem um centro de gravidade tão baixo, mas quando eu comecei a ver os seus vídeos, e você falou de energia também, dessa energia que você tem que procurar ter na hora da prática, eu vejo justamente uma coisa que é contrária a isso, eu vejo mais expressão dessa energia, aquela coisa do fadim, que a gente ouve falar nas artes internas chinesas, e até mesmo pessoas mais jovens praticando com você, fazendo essas práticas, e aí então vem a pergunta, eu vejo poucas pessoas fazendo isso, no ocidente, de maneira geral, não vou colocar nem no Brasil, agora estou falando que eu vejo poucas, não que elas não saibam, mas você hoje tenta expressar mais esse lado, isso sempre teve, eu sei a resposta, mas isso sempre esteve aí, eu gostaria que você falasse um pouco disso, porque é um tai chi que me surpreendeu por mostrar bastante essa parte explosiva, que geralmente não é tão divulgada, não é tão exibida por aí, mas que eu vejo você fazendo e alguns poucos outros ocidentais fazendo, eu vejo muito a família Chen fazendo isso, essa expressão dessa energia, não sabia, sinceramente, dentro da minha ignorância, que a família Yang também tinha essa característica, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, entendeu? Essa coisa que realmente a gente entende que a prática é voltada de repente para um público, de repente para idosos, para pessoas, mas não quer dizer que ela não possa também ser praticada por um outro público e não tenha um pouco mais para oferecer do que além do que a gente vê, do que a gente enxerga. Você entendeu mais ou menos o que eu quis perguntar? Sim, eu entendi alguma coisa e vou tentar responder o que eu entendi. Mas, certamente, eu pego a essência dos temas que você quer levantar e, olha, no meu entendimento, para ser bem simples para colocar esse assunto é que a gente está falando aqui de uma prática que vem do outro lado do mundo. Então, como é que essa prática chegou aqui no Brasil, como é que as pessoas estão ali na praça ou em uma determinada escola de artes marciais, ali na sua esquina fazendo uma arte que é da China de dezenas, centenas de anos atrás. Então, a maneira como eu entendo que essas práticas ou esses conhecimentos, essas escolas, elas foram se disseminando pelo mundo é por influência. Então, alguém ali aprende um trecho do que é o sistema completo e aí leva esse trecho para um outro lugar e aí naquele lugar se funda uma escola e as pessoas reproduzem aqueles 10% que eles aprenderam ali do sistema de treinamento e isso ao longo de algumas décadas a gente tem aí um conhecimento bem vasto ao redor do mundo do que é o Tai Chi. Muitas pessoas ao redor do mundo sabem o que é o Tai Chi Chuan. Então, assim, uma coisa é como é que o Tai Chi chegou aqui no Brasil. Outra coisa é sobre as referências que a gente acaba pegando, as influências que a gente acaba pegando que nos servem. Então, se você é um praticante de arte marcial, talvez você possa estar buscando algo que seja bruto na sua prática. Então, dificilmente você vai esbarrar no Tai Chi, mas se você é um praticante de arte marcial e você tem um senso, uma sensibilidade a mais para algo que seja mais da ordem do filosófico, aí você já vai se esbarrar no Tai Chi e quando você passar pelo Tai Chi você vai se sentir, você vai chamar a atenção, isso vai te chamar a atenção. Então, eu quero dizer que dependendo daquilo que você procura, o Tai Chi, talvez, para você, ele não te salte os olhos. Mas não porque não tenha isso no Tai Chi, mas simplesmente porque você não percebeu ou você não soube olhar para aquilo ou nunca ninguém te falou que aquilo estava presente ali. Então, o Tai Chi, enquanto um sistema de artes marciais, ele é um sistema, por assim dizer, completo, o que não significa que ele tenha todas as coisas do mundo, mas em si ele é completo. Então, para ele ser completo, a gente se baseia aqui muito na teoria do yin e yang. Então, a gente tem aí uma dualidade complementar que forma uma unidade. Ou seja, se você tem movimentos que eles são aparentemente lentos e suaves, eles têm que ter um oposto complementar. A filosofia fala isso. Então, a gente também tem o explosivo, a gente também tem o rápido. Então, no Tai Chi, a gente fala muito da teoria do yin e do yang aplicado à energia. Então, a gente fala muito do duro e do suave, que é um treinamento complementar. E isso não é exclusivo do Tai Chi. Você vai ver isso em qualquer estilo de arte marcial. Sempre tem alguma parcela de duro e suave. Sempre tem em qualquer arte marcial neutralização ou defesa e ataque. Sempre tem essa dualidade, porque você está em interação com o outro, com a arte marcial. Não me estendendo muito nisso, mas a maneira, inclusive, como eu trabalho com a arte marcial é para você usar na sua vida, seja com você mesmo, seja com as outras pessoas ou seja com qualquer empreendimento ou situação da sua vida. Porque você está sempre em relação com as coisas. Então, se você está sempre em relação com as coisas, seja com você mesmo ou seja com as coisas que estão fora de você, sempre tem essa dualidade complementar. Então, as artes marciais podem ser consideradas uma ferramenta, talvez até usar esse termo, terapêutica, para diversos níveis de relações humanas. Então, no Tai Chi não seria diferente. Então, a gente tem muito essa ideia do duro e do suave. A gente tem muito essa ideia dentro do sistema de você se cultivar e depois você aprender a expressar isso. A gente tem também uma outra dualidade que seria associada a você entender os aspectos civis, morais, se conhecer, se cultivar, mas também você aprender a botar isso para fora. Isso seria arte marcial, a você se relacionar com as coisas, a você lidar com as dificuldades, a você lidar com tudo na sua vida com uma postura marcial. Então, é com uma postura de mais cuidado, de mais atenção, de mais autodomínio sobre as coisas que chegam até você e sobre as coisas que você faz. Então, hoje em dia, a gente vive num mundo com um poderio bélico, absurdo, revólveres, metralhadoras e tudo mais e uma legislação também na comunidade muito bem definida. Então, o que é arte marcial hoje em dia? Se você sai na mão na rua e ir com alguém, você pode ser preso. Então, qual que é a verdadeira utilização da arte marcial hoje em dia? Então, é claro, é uma defesa pessoal? Sim, naturalmente. Você pode se proteger nas ruas, numa briga, num infortúnio, numa confusão. Claro, mas as chances disso acontecer na sua vida são muito pequenas. Então, como é que você encara a arte marcial hoje em dia? Se você tem 365 dias no ano, talvez um dia naquele ano você saia na briga com alguém, então você vai treinar 365 dias por causa de um dia. É algo que a conta não fecha, entende? Então, se você começa a buscar na sua vida uma outra perspectiva de utilizar a sua arte marcial, você começa a ver que você está sempre utilizando a arte marcial em todas as relações. Então, o tai chi, enquanto um exercício físico que as pessoas consideram como ser algo de baixo impacto para idosos, ou então que seja uma ginástica, ou então que seja algo esteticamente muito apreciado, são pessoas que estão olhando na verdade, elas não estão olhando para o tai chi, elas estão olhando para uma faceta do tai chi que elas mesmas identificaram nelas mesmas, o meu interesse me faz ver isso aqui no tai chi. Agora, se você é um pouquinho mais cuidadoso e você para para olhar o tai chi pelo que ele é, com cuidado, você começa a ver que tem muita coisa ali. Então, no meu perfil aqui do Instagram, eu tento demonstrar um pouco essa versatilidade das coisas que eu entendo que o tai chi pode proporcionar, até porque eu tenho um olhar diferenciado no sentido de que eu tenho uma formação em psicologia, eu sou psicólogo por formação, cheguei a atuar um pouco e eu cursei a faculdade de psicologia já praticando tai chi, então, eu aprendi tai chi aprendendo a ser psicólogo também, então, eu diria que hoje em dia a minha abordagem principal do tai chi é uma questão, é uma busca em mim mesmo e nos outros, inspirar as pessoas a buscar reflexões que sejam relevantes para a própria vida e como, através da prática do tai chi, a gente pode enfrentar essas questões e aprender a lidar com elas, então, voltando para o tai chi enquanto um sistema de treinamento, é como eu disse, um sistema de treinamento completo, então, a gente tem um período inicial, no qual você entra em contato com o seu corpo, com a sua respiração, com os seus estados emocionais, você aprende posturas, você aprende movimentos, você se torna mais estável, flexível, ágil, né, mas isso é só o exercício, né, a experiência que decanta desse exercício é algo que ao longo dos anos, cuidadosamente, te leva rumo a uma jornada de autodescobrimento, porque para você ser capaz de performar, expressar a energia dessa maneira e depois interagir com uma pessoa e expressar essa precisão, essa qualidade de movimento, essa qualidade de sensibilidade em interagir com a outra pessoa e conseguir controlar a outra pessoa fisicamente, envolve uma capacidade de atenção e sensibilidade muito acima daquilo que você tem de base, né, é algo que precisa de muito empenho, para você, de fato, ativar todos os seus sentidos, desenvolver uma capacidade física de interagir com o colega, o oponente, seja lá o que for, de tal forma que você consegue subjugá-lo, né, fisicamente, energeticamente, você prende, né, você controla o corpo da outra pessoa e através dessa relação, né, de interação através do contato, através de sentir o colega ali, o oponente, você consegue controlar o espírito da pessoa, no sentido de que a pessoa fica sem ter o que fazer, entende? Você domina a pessoa, então, isso estendendo, né, virtualmente falando, a gente está fazendo o tempo todo na nossa vida, a gente está o tempo todo se relacionando com as outras pessoas, por vezes a gente não tem consciência disso, e por vezes a gente está sendo um dominador, às vezes agressivo, às vezes manipulador, às vezes covarde, e o oposto também está acontecendo, às vezes a gente está sendo manipulado, às vezes a gente está sendo abusado, às vezes a gente está sendo controlado, ou a outra pessoa às vezes está extrapolando alguns limites que você não gostaria que ela extrapolasse, ou seja, a gente está sempre em relação, então, através do treinamento da arte marcial individual e depois estendendo isso para a relação junto com colegas de treino, o que na verdade você está aprendendo, no meu entendimento, você está aprendendo sobre como você se relaciona com você mesmo e com todas as coisas, então, eu quis levar a resposta do Taiti para esse lado, porque isso, na verdade, é algo muito mais valioso de se trabalhar do que você conseguir fazer um chute alto, sabe, ou do que você conseguir fazer um soco rápido a título de que, quando é que você vai usar uma coisa dessa, sabe, com que finalidade você vai usar uma coisa dessa, então, você vai socar alguém, pô, legal, parabéns, o que você vai ganhar com isso, sabe, então, eu acho que você se tornar uma pessoa forte no coração e depois isso se expressar do lado de fora, através dessa calma, desse autocontrole, dessa autossuperação, eu acredito que todos temos a oportunidade de nos tornarmos seres humanos muito melhores, entendeu, então, eu acho que isso no Tai Chi, em qualquer arte marcial, isso faz muito mais sentido para mim do que propriamente você ter uma boa performance física, porém, para fechar minha resposta, você treina isso através do corpo, então, se você consegue ter uma boa performance física, isso diz de como está a sua relação com você mesmo, mas ao mesmo tempo, através da performance física, você encontra você mesmo e aí você tem a oportunidade de se transformar, de se trabalhar, então, eu acho que a verdadeira arte marcial no sentido de a essência ou talvez aquilo que seja mais interessante da arte marcial seja o seu trabalho interno, e aí, naturalmente, isso aparece do lado de fora. Beleza, beleza, então, fala para a gente, Davi, como é que as pessoas podem encontrar hoje, pela Associação Young, pela Associação Internacional, esse Tai Chi que você representa hoje, como é que ele está distribuído aqui no Rio de Janeiro, eu sei que tem você, mas como é que isso está no Brasil, de maneira geral, essa organização toda? Sim, a gente representa aqui no Rio, no Brasil, essa instituição, que é uma instituição internacional, que foi criada no final, na década de 90, pelos mestres Yan Jun, que eu mencionei aqui hoje, e o mestre Yan Zendor, falecido, avô do mestre Yan Jun, que era o detentor anterior a ele, da linhagem tradicional da família Yang de Tai Chi. Então, eles fundaram a Associação Internacional de Tai Chi da família Yang em Seattle, nos Estados Unidos, e de lá, ao longo desses últimos 20, 20 e poucos anos, a associação foi crescendo nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, tinha ali um grupo também de discípulos chineses que estavam administrando, até na África e na Oceania, a gente tem centros, na Austrália, por exemplo, Madagascar, na África, e aqui na América do Sul também, em vários países. Então, hoje em dia, a associação, ela tem centros e instrutores capacitados em mais de 20 países ao redor do mundo. A gente tem o website da Associação Internacional, que é o Yang Family Tai Chi, com Tai Chi com o CH, Tai Chi, ponto com. Esse é o site da Associação Internacional. E agora, a partir desse seminário que o Arnold mencionou aí no início, que o Mestre Anjão vai ministrar em novembro, a gente vai inaugurar aqui no Brasil a primeira filial oficial da Associação Internacional de Tai Chi da Família Yang. Então, o que antes eram centros, eram escolas ao redor do mundo, agora a gente está criando aqui no Brasil uma instituição registrada devidamente, de acordo com as nossas leis, como uma instituição, uma associação esportiva sem fins lucrativos para administrar o Tai Chi da Família Yang aqui no Brasil, de acordo com as nossas leis, com o nosso idioma, com a nossa moeda, sob a tutela das orientações da Associação Internacional. Então, atualmente, para todos os brasileiros que quiserem ter acesso a informações sobre a nossa associação, você acessa o site youngfamily.com.br tem o .br por extensão e lá vai ser basicamente uma reprodução do site internacional diminuindo o foco só para o cenário brasileiro e o texto do site todo em português, o que interage com o nosso público brasileiro. E aí, de lá, você tem acesso a notícias dos seminários, dos eventos e das escolas e centros e instrutores independentes que a gente tem, não só aqui no Brasil, como no mundo todo. Então, acessando youngfamily.com.br você vai ter acesso a essas informações. Beleza, beleza. E quem quiser treinar com você, como é que te acha? Para treinar comigo, eu estou no Rio de Janeiro, eu dou aulas na zona sul do Rio de Janeiro e também online. Inclusive, atualmente, eu tenho alguns alunos que me acompanham de outras cidades, de outros países. Desde a pandemia, abriu-se essa porta para a gente. Então, quem quiser me procurar para conhecer o Taitida Familiar através da minha perspectiva, você pode acessar através do Instagram, o meu perfil, você vai encontrar no arroba davi.garritano, o Arnold vai deixar aí certamente escrito o meu nome em algum lugar. Você pode também me procurar pelo meu site, então, a gente tem um site do grupo aqui do Rio de Janeiro, que é o Young Family Taichi Rio.com. Lá você também vai ter acesso aos horários de aulas regulares, às turmas, você vai ter algumas informações gerais sobre o Taiti, mas esse é um site nosso independente, por assim dizer. A gente tem o youngfamilytaichi.com.br, que é o site da nossa associação no Brasil, enquanto uma grande instituição. E a gente tem o nosso site aqui, da nossa escola aqui no Rio, que é o youngfamilytaichirio.com. Ou, como eu disse, o meu Instagram. Certamente, pelo meu Instagram ou pelo site, você consegue me achar e você consegue informações. No Instagram é algo mais talvez interessante, porque você, de cara, tem acesso a um monte de vídeo, algumas informações, fotos e tal, então, o Instagram é algo mais atrativo para você ter um primeiro impacto, mas você me acha tanto pelo Instagram quanto por esse site. Davi, obrigado por ter concedido a gente esse seu tempo, mas se quiser falar mais alguma coisa, faça suas considerações finais aí. É um maravilhoso. Eu queria agradecer essa oportunidade de estar compartilhando isso que eu faço na minha vida, que eu acredito, que eu vivencio isso, mas que também é algo que eu acredito que, em alguma medida, sirva para todos. Em alguma medida. Talvez ali 2% ali do seu dia, o Tai Chi, ele talvez faça uma diferença para você, se você tiver ali uma fagulha de interesse em se cultivar, em se conhecer, em se aprimorar em alguma medida, certamente o Tai Chi, ele pode te ajudar nisso de alguma forma. Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar podendo compartilhar aqui um pouco da minha visão, do meu trabalho pessoal, mas também de poder compartilhar esse caminho do qual eu mesmo faço parte, do qual eu mesmo sou um colega de jornada e caminho também com meus próprios pés. E aí, eu estou podendo aqui talvez incentivá-los ou inspirá-los a também investigar um pouco desse caminho. Beleza. Pessoal, esse foi o Davi. Obrigado, novamente. Maravilhado. Muito obrigado. Se você quiser treinar, procura o cara que vai ser bem recebido e vai ter um Tai Chi e Yang de qualidade. Obrigado novamente e até a próxima. Tchau, tchau. Aí, maravilha. Boa noite. Tchau, tchau.